Salve pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Mano, fazer um vídeo rápido, sem enrolação Antes de tudo, já vou dizer que estão todas as informações Estão nos capítulos aqui embaixo Hoje a gente vai falar sobre a Hero 10 Que chegou aqui agora E vamos dar adeus A nossa querida e velha amiga Hero 4 Eu tô desde sexta-feira Sexta-feira, velho, pra abrir essa câmera aqui Só que hoje é terça-feira Tô desde sexta aqui pra abrir essa câmera Ia fazer o review na sexta mesmo Unboxing, testar tudo Só que eu comprei os acessórios do Mercado Livre E ele fez o favor de dar uma atrasada Eu comprei pra chegar no dia seguinte Só chegou terça-feira, velho Então vamos fazer tudo hoje, beleza? A gente vai começar pelo unboxing Vou mostrar todos os acessórios Tem bastante acessórios aqui que eu comprei também Pra compor aí, né? Pra conseguir fazer motovlog com a câmera E a gente também ainda vai fazer um comparativo Entre a Hero 4 e a Hero 10 Óbvio que a Hero 10 vai ser melhor Mas como tem muita gente no Brasil hoje que usa Hero 3 Usa Hero 4 também Elas tem a qualidade de imagem bem similar Então eu vou fazer esse comparativo também Pra você que tá pensando em trocar e tal Ó, se essa produção com duas câmeras Cheia de luz aqui De gambiarra, de cabo passando Não fizer você deixar um like nesse vídeo, velho Eu vou ficar chateado com você Porque deu um puta trampo fazer isso aqui, tá bom? Mas vamos lá Primeira coisa que a gente nota aqui É que está escrito em chinês Ou seja, eu comprei no AliExpress Eu paguei a bagatela de mais ou menos ali 2.400 reais Na câmera E não fui taxado Aí você vai falar Pô, Edu, mas por quê? Porque eles têm uma malandragem aqui Não sei se vai dar pra ver aqui, ó Eles colocam ali o preço a 13 reais E como se fosse uma Uma amostra, né? Então ele não taxa Eu não pedi pra fazer nada Eles fizeram isso Eu não fui taxado e deu tudo certo Vou pegar uma faca de cadeia aí Pra abrir a câmera agora Abri com cuidado aqui pra não Pra não ter nenhum rolo, né? Abri junto, hein, velho? Experiência com vocês Outro negócio Muita gente tem medo de comprar no AliExpress Mas Ele tem um sistema hoje muito parecido Com o do Mercado Livre ali Que ele segura o dinheiro Até que você receba o produto certinho Tá ligado? Mas chegou a hora de saber Se veio realmente uma câmera aqui Uma GoPro Ou se veio um pedaço de tijolo Vamos ver aqui Opa, já ganhamos coisa aqui, ó Depois a gente vê Isso aqui veio de brinde, provavelmente E aqui está A câmera, velho Olha que coisa linda, velho Beleza? Vem embaladinha Ela vem numa case Vamos abrir aqui, ó Primeira mão, cara Abre aqui embaixo Aqui a gente não vai ler porra nenhuma Quer ler primeiro? Vamos ler primeiro? Vamos ler 5.3K a 60fps Ou 4K a 120fps A prova d'água até 10 metros E processador GP2 Aqui tem a lista de acessórios É... Tem umas besteiras aqui Aí aqui, ó 23 megapixels Tem todas as informações Ela tem controle de voz Dá pra você colocar aquelas Aquelas informações que ficam no cut to da tela Às vezes de velocidade Essas coisas, sabe? Quando você está pilotando Dá pra fazer live até 1080p Dá pra deixar como webcam Aqui ninguém vai usar isso como webcam Hyper smooth Hyper smooth 4.0 Mas vamos ao que interessa Pô, o case Até que bacana, hein, velho Isso aqui, hein Não tá ruim não, viu? Os casezinhos honestos, hein Vamos abrir aqui Tcharam Nossa, velho Que coisa linda, mano Que coisa linda, velho Bom, aqui vem a câmera Um cabinho O cabo é USB-C Tá vendo? USB-C Não é... O da outra era aquele mini USB, né? Essa daqui é USB-C Cabo de veras pequeno, né? Mas é padrão, né? Aqui a bateria A bateria ficou maior, ó A bateria ficou um pouco maior Não sei se tá muito maior não, hein, velho Tá praticamente o mesmo tamanho da 4 E aqui vem um clipezinho, né? Pra você encaixar e tal E aqui o... Parafuseto O parafusete E também O... A parada de colar, né? Curvo, tá? Esse é curvo, ó Tá vendo? Eles vendem um reto também Mas confesso que eu não sei Pra que serve um reto Eu não sei Esse daqui tem uma diferença Essa borrachinha que tá aqui, ó Ela serve como trava Você pode coisar aqui, ó Tirar ela E aí você encaixa Quando encaixar, ó Aí você... Então não sai nem ferrando, velho Das outras GoPros não tinha isso, não Essa é a primeira vez que eu vejo Esse tipo de trava aqui Aqui dentro tem um... Tipo um micro manual Uns adesivinhos que eu vou perder em 10 segundos E um manualzinho, né? Bacaninha Agora vamos usar o que interessa, meu A câmera, velho Olha a câmera, velho Porra Esperar... Eu achei que ia ser maior Do jeito que eu via nos vídeos aí Não é tão... Tão grande não Vamos comparar com a Hero 4 aqui, ó Não é tão... A diferença não é tão astronômica assim, sabe? Eu esperava mais, mano Esperava que fosse bem maior Aqui dá pra ver... Dá pra ver que é um pouco maior Tipo de largura, né? De altura Não é não Bem tranquilo até, né? A tela... A tela não parece ser também tão maior E aqui, ó Essa é a bateria da 10 Da nova, né? E essa daqui É a bateria da 4 Também é até que bem parecido, né? Eu sei que essa daqui é mais forte Porque essa câmera consome muito mais, tá? E pra quem não sabe Essas câmeras aqui normalmente Tinha que usar a caixinha Stank, né? Que é aquela... Transparente lá Igual vocês veem eu no vídeo usando lá É porque essa câmera não é a prova d'água Agora, essa daqui é Então ela não precisa usar Stank Só a não ser que você queira proteger ela De alguma maneira Aí ela aqui já vem com o... O negócio de encaixar aqui na pecinha Entendeu? Aqui a gente abre, ó Puxa essa... Essa filipeta pra baixo, certo? Aí eu puxei e abriu E aqui a gente já tem acesso A... Onde vai a bateria, cara? Vamos ver Colocar aqui É desse lado É desse lado Aqui é uma porta USB-C Pra carregar Ou pra transferir dados, né? Vamos ligar? Vamos ligar ela aqui, ó Olha lá Primeira ligada da bicha Nossa, o... Não sei se no vídeo vai aparecer Mas é impressionante a qualidade Desse monitorzinho aqui da frente Essa telinha aqui, velho Aqui, ó Quem já coloca os idiomas, né? Aqui a gente fala português Não é brasileiro não, hein, pessoal? É português Aviso legal Ao usar esta GoPro Eu concordo com os termos de uso Disponibilizados Aqui, ó Concordo Ninguém vai ler mesmo? Habilite Não, desligado Pro Quick Tá Aqui ele vai pedir pra... Pra atualizar tudo aqui Eu vou ter que fazer isso depois, tá? Agora eu vou mostrar os acessórios para vocês O primeiro acessório que veio aqui Foi esse aqui que veio junto Eu acho que veio de brinde, né? Isso aqui, pelo que eu vi Ele me deu aqui o... A película das telas E da lente Tá? Ó Películazinha da tela e tal Porque como ela fica exposta A gente cola aqui Pra evitar Acidentes Vamos dizer assim Que eu espero que não tenha Outro acessório que eu comprei Mas não menos importante E eu quero falar muito bem sobre isso É que Esta Hero 10 aqui Eu pretendo gravar ela em 4K Ou seja Aqui nesse canal A partir de hoje Vai rolar vídeos em 4K Pra você que tem... Gosta de assistir na TV Ou é mais Playboy E ter um telefone que já tem tela em 4K Ou às vezes é mais Playboy ainda E tem um monitor de 4K Vai poder também escolher Assistir em 4K Os vídeos E para isso acontecer Precisa desse camarada aqui Sandisk Extreme Pro Pra conseguir gravar em 4K mesmo É o... É uma categoria acima Do que a GoPro pede Pra você ter Ele tem um douradinho E tem essa versão Pro Extreme Pro Que é preta Comprei esse cartão de memória De 64GB Que é como... Como eu não gravo muito Vídeos muito longos É... Eu comprei esse daqui por enquanto Se aí se eu precisar aumentar Eu aumento pra uns 128GB Ou mais, né? Um outro acessório É esse daqui Que é o Media Mod Tá? Esse daqui eu também comprei No AliExpress Paguei a bagatela De 400 reais E também não foi Taxado, tá? Aqui no Brasil Tá em volta de Mil reais 800 reais Ali até mil reais E eu paguei 500 reais Mais ou menos Como vocês podem ver Eu já abri, né? Utilizando a motoceta Porque isso aqui Vem com a cola Que não tinha como abrir Eu tive que usar Força Bruta, né? Ah, ele vem um manualzinho, tá? Manualzinho padrão Que ninguém vai ler isso aqui Mais uma... Mais uma parada aqui, tá? De encaixar Igual vocês já viram ali na outra E ele vem O Media Mod Aí você deve estar Se perguntando assim Fala Pô Edu, mas que diabos É um Media Mod, cara? O Media Mod É esse cidadão aqui A GoPro Ela fez uma malandragem Eu não sei Se foi malandragem Essa câmera aqui Não tem entrada Pra microfone, tá? Aparentemente Não tem A Hero 4 tem aqui A gente usa esse microfone Na entrada mini USB Tá vendo? Na Hero 10 Ela só vem esse USB-C Aqui dentro Então a gente vai precisar Desse carinha aqui Pra conseguir colocar Usar as entradas Que ele tem aqui atrás Pra colocar os microfones Pra colocar os microfones Tá vendo? O microfone, né? No caso a gente vai usar Essa entradinha de fone Que é normal Essa 3.5 Um negocinho É a entrada de fone Porra Essa aqui E muita gente perguntou Falou Pô Edu Você acha que vale a pena Usar o adaptador Que hoje em dia Existe um adaptador Que você coloca Nas outras câmeras Que também funciona Que é mais barato Até que esse cara aqui Ou você acha Que vale a pena Um Media Mod Eu gosto do Media Mod Porque Fica um aspecto Mais natural Vocês vão ver aqui Daqui a pouco E também porque ele tem Já microfones embutidos Aqui, ó Um aqui E um aqui, ó Então quando eu precisar Gravar E tem entrada aqui Pra colocar luz Aqui Colocar outros acessórios Aqui do lado também, ó Então se eu precisar Fazer alguma gravação Que eu tinha que usar A câmera realmente Pra gravar fora do capacete Eu me sinto mais Completo Usando o Media Mod A gente abre aqui, ó Certo? Abrimos aqui E aqui na câmera A gente abre a tampa E sem medo nenhum A gente puxa pra cá E arranca a tampa fora Tá vendo? Sem medo nenhum Não pode ter medo E aqui A gente escorrega Certo? A câmera dentro É isso? Isso, ó Ela encaixa aqui Como vocês viram aqui, ó Ela tem um Um USB-C aqui também, ó Aí você encaixa No USB-C da câmera Que tá aqui Que tá aqui dentro, ó Então a gente Só encaixa Fecha Tá pronto pra usar, cara Aí puxa aqui Os negócios aqui embaixo Tá vendo? Isso aqui não vai precisar usar não, tá? Isso aqui eu só coloquei Só pra ilustrar Tá? Ela vai ficar assim Na frente do capacete Tá? Vai ficar um pouco maior? Vai ficar um pouco maior Só que o adaptador, mano É uma giromba, velho Que fica embaixo ali Que eu não sou muito fã, sabe? Prefiro deixar assim Ó, vai ficar bem maior Que a Hero 4, ó Bem maior Tá? Mas é a situação Quer ter imagem boa Bem superior Tem essa saída aqui O que nos resta A citar o último Mas não menos importante Acessório Eu acho que é um dos mais importantes Acessórios Que é o quê? Microfone Do da céu, meu amigo Sim, eu tive que comprar um novo Porque o meu É... O meu da Hero 4 É nessa entrada aqui E o dessa Hero 10 É essa entrada aqui Que é a famosa entrada de fone Quem quiser, mano Não é propaganda Não ganha esse microfone não Eu comprei, tá? Mas quem quiser, mano Qualidade de áudio mesmo, velho Pra GoPro, tá? É... Do da céu, mano O cara é zica, velho Assim, eu faço propaganda de graça pra ele Porque, mano É muito bom, velho E também é horrível Você assistir um motovlog Que o cara tá com Fone chiando lá Horrível Mano, o cabinho é mais curto, né? Mas eu achei isso interessante Porque Pra você acomodar lá dentro do capacete Vai ficar melhor E bem mais grosso E bem em qualidade Isso aqui, hein, velho Tô impressionado Então como é que vai ficar? A gente vai virar a câmera Vai na última portinha aqui, ó E vai colocar aqui o Fone, tá? E isso aqui Vai pra dentro do capacete, né? Vai ficar aqui O ideal Não é você colocar o fone aqui É colocar aqui, tá? Tem muita gente que usa Às vezes o microfone até bom Só que fica Tá ligado? Vai ficar horrível Então É sempre aqui do lado, velho E evita tentar encostar Não deixa encostar muito, não Se preferir, vai encostar no capacete, tá ligado? É o que eu uso assim, ó Deixa bem perto Pra vocês verem Essa distância que eu uso Lá dentro do capacete Então esse cabo aqui Eu passo por dentro do forro E deixo do lado ali, entendeu? Bom, agora Do ponto de vista Mais prático possível Eu vou mostrar pra vocês Como é que eu vou mexer Nisso aqui agora, tá? Vamos mudar o capacete Pra setar Pra GoPro Hero 10 Então isso tudo aqui vai ter que sair Tudo Exceto a gambiarra aqui Do encaixe do capacete Pra quem entrou nesse vídeo Procurando Ah, como é que eu faço a gambiarra Ou como é que eu coloco A cola aqui na frente do capacete Tem esse vídeo que tá no card Tá no card aí Vai aparecer o card Você clica lá Depois você volta aí, beleza? Então aqui a gente vai Tirar isso aqui Certo? Vamos tirar isso Tiramos isso fora Tá? Tchau O microfone Eu vou tirar aqui Pra vocês verem Pera aí Vai dar pra ficar tudo na tela Toda hora não Pera aí Aqui a gente vai tirar o Aqui nós vamos tirar Essa parte aqui, ó Tirar a queixeira, né? Queixeira? Queixeira Isso aqui pra colocar Depois é uma merda, viu? Então evita tirar E aqui eu mostro pra vocês Como é que tá o meu Meu microfone aqui, tá vendo? Como vocês viram Ele não tá aqui na frente Ele tá aqui, ó No lado Então eu falo Com ele do lado, tá? Mano, abrir forro de capacete É sempre muito chato, velho E dá até nervoso assim, sabe? Mas olha Olha como é que tava enrolado O fio aqui dentro, ó É assim que eu deixava, tá vendo? Porque esse fio aqui É muito longo, olha isso Mano, eu quero que vocês notem A diferença Dessa versão anterior aqui Olha o tamanho do fio, velho Tá? Ó Perceba que ele tem uma Tipo uma mola aqui, tá vendo? E aqui Mas aqui ele é tipo um fio de nylon Tá vendo? Tipo um fio de jaqueta, sabe? E aqui também ele tem um emborrachado Olha a diferença, mano Da qualidade Olha como o Dudacel, mano Evoluiu na qualia do bagulho Esse daqui já é top, viu? Esse daqui já era top Mas esse aqui, velho Olha isso aqui, mano Olha Tá? A gente começa colocando Essa parte do final, tá, velho? Eu gosto de colocar Porque eu sei mais ou menos Onde vai ficar, tá vendo? Você vai meio que temperando Pra ver onde vai ficar a bolinha aqui Então aqui a gente coloca aqui, ó Na meiuca Colocamos na meiuca aqui Ó, já acomodei devidamente O fio lá dentro Agora tem que fiar isso aqui de volta Né? Devidamente encaixado aqui, tá? Ficou o fio aqui E o microfone aqui, tá vendo? Esse fio vai passar por aqui E vai encaixar na câmera Vamos testar na prática agora Pessoal, aqui vai uma dica importante, tá? Notem a diferença desse suporte aqui, ó Tá vendo? Que é um U Vamos ver se dá pra ver por aqui É melhor, ó Tá vendo? Olha aqui, ó Pra esse daqui, velho O que acontece é o seguinte Eu vou explicar, ó Tá vendo aqui? Que ele fica bem reto, tá vendo? E o outro não O outro ele deixa Dá uma curvatura Pera aí, cara Deixa eu dar uma curvatura, tá vendo? Eu vou explicar o que acontece Eu vou ter que usar esse daqui Que tá aqui Por quê? Se eu colocar aquele A câmera vai ficar assim, ó Nessa posição Só que o ideal É que sempre que a câmera Fique pra cima Por quê? Porque o capacete Você não usa ele reto Você usa ele assim, ó O capacete sempre fica Fica mais assim, ó Quando você usa ele Então você tem que pegar E filmar Toda a situação Que tá acontecendo Na frente e embaixo Se você deixar a câmera Daquele jeito Ele vai ficar filmando o chão Total chão, tá vendo? Por isso que sempre tem que dar uma É... A outra câmera vai ficar assim, ó Tipo, mais ou menos Essa distância, tá vendo? Não sei se eu me fiz entender É... Se você deixar a câmera assim Quando você colocar o capacete Você vai ficar filmando o chão, velho Então ela sempre tem que tá Encostada pra cima Tá? Pra ficar com ângulo reto Então por isso Que eu vou ter que usar Este adaptador Que tá aqui, velho Também vou ter que tirar Essa peça aqui, velho Porque... Senão ele não vai dar Essa curvatura Que eu tava explicando aí, tá? Tem que ter Esse daqui Mais um desse daqui Retinho, tá vendo? Pra... Dar um espaçamento Pra você conseguir fazer Essa... Esse movimento De deixar a câmera Mais pra baixo, tá? Quer dizer, mais pra cima, né? Então ele vai ficar assim, ó Com os dois, tá vendo? Eu não apertei muito Que ainda vou fazer Os ajustes finais, né? E este é o ângulo Que eu falei pra cima, tá vendo? Quando a gente colocar o capacete Ele vai ficar com ângulo Reto, tá? E sigam para mais tutoriais Isso é coisa de gênio, vai Você nunca tinha visto Já tinha visto isso? Faz o teste de você Coloca a câmera normal Ela vai ficar, mano Gravando o chão E o tanque da moto E coloca isso aqui Desse jeito Que ela vai gravar certinho Aí aqui a gente pega Abre aqui a porta, né? Ih Tá na mão, velho Olha como é que ficou, ó Na medida, tá vendo? Dá pra dar uma encurtadinha No cabo aqui, ó Pra não incomodar Joga ele um pouquinho Mais pra dentro Esta é a gambiarra Bom, pessoal Então esse foi o review Mais safado De uma GoPro 10 Que vocês já viram Na vida de vocês Na minha opinião Valeu muito a pena Ter comprado no AliExpress Uma vez que aqui no Brasil A câmera tá chegando Até a R$3.500 Tem lugar que tá vendendo Até a R$4.000, velho R$4.000, mano A GoPro demorou Exatos 23 dias Corridos, tá? Não úteis Corridos Pra chegar aqui E chegou muito bem Embalado, como vocês viram O produto é original Eu já registrei aqui No site da GoPro também E o Media Mod Chegou em incríveis 10 dias, velho Aqui no Brasil Entendeu? Eu comprei ambos Do mesmo distribuidor Eu vou deixar o link Dos dois aqui na descrição Tá? E também vou deixar O link do microfone Do Odudacel Para que vocês Consigam aproveitar Os melhores preços Pode ser que você Ache mais barato Lá no AliExpress A câmera Ou acessórios Sempre veja A quantidade de pedidos Que tem Se o frete É gratuito E também Principalmente As reviews Que ficam lá embaixo O pessoal diz lá Se chegou bem Se chegou mal Se é falsificado Se é de verdade Se tem algum problema Então sempre Veja isso, tá? O AliExpress É um ambiente seguro Desde que você Tome essas precauções No próximo vídeo Não perca, velho Eu vou fazer um comparativo Mostrando imagem E tal Da Hero 4 Versus a Hero 10 Como a gente já sabe Vai ser muito superior Mas quão superior vai ser? Eu vou ficando por aqui E um abraço E um abraço